Desde a declaração do estado de emergência, e na medida que eu ia conversando com a minha esposa, vimos que não dava eu ficar na estrada, porque às vezes eu trazia a doença aqui em casa, vir contaminar a família. Então, optei a melhor maneira, vir trabalhar em casa, com um pouco de controle, porque quando chega o cliente aqui, tem que lavar as mãos, e foi dado um bade para lavar as mãos, só que está do outro lado, esse lado em casa. Então, tem que lavar as mãos, depois passo a atender aqui em casa. Agora, vale a pena, mais ou menos, posso controlar a pandemia. Esta foi a alternativa encontrada por Samuel Inhacengo, para garantir o sustento para sua família em tempo de pandemia da Covid-19. Fanoel conta como aprendeu a arte de desenvolver a vida a tecidos. Teve formação no ADEMO, que fomos formados, sermos treinados a fazer máscaras. Aprendi lá a fazer as máscaras caseiras. E também aprendi a fazer as máscaras caseiras, muitos tipos que nós aprendemos lá com outros colegas. E nos deram um kit do material, que são dois rolos, linha, tesoura. Isso me ajudou bastante também para o desenvolvimento do meu negócio. E a sensação de ter alguém assim é horrível, porque, mas com o tempo, acabei habituando, né? Porque as pessoas têm aquele desprezo por saber que seu pai é deficiente, sua mãe é deficiente. Então, tem aquilo de gozar, gozar a pessoa, só porque seu pai é deficiente, sua mãe é deficiente, seu pai não consegue fazer trabalhos xixi, xixi. Então, é meio complicado. Mas a vida começou a mudar. De verdade, estávamos muito mal na época, porque meu pai não consegue fazer trabalhos muito assim, esforçado. Mas, graças a Deus, ele conseguiu fazer o curso de corte e costura. E é a partir desse momento que ele, ou que a vida começou a melhorar um pouco. Assim, vivemos na base de máquinas, né? Ele também ensinou-me a costurar até hoje. Eu também costuro, faço roupas com ele, tenho ajudado ele quando tem algum serviço. O ciclone DAI e a Covid-19 foram os acontecimentos negativos marcantes na vida de Fanuel. O seu trabalho ficou afetado, mas a determinação foi mais forte do que estes males e ele fez de cada barreira uma oportunidade. O que melhorou é que aprendi mais outras coisas. Não sabia fazer máscaras. Sabia fazer outro tipo de coisa. Estou a falar já no conhecimento quanto a outras coisas, a outros trajes, a outros vestes. Então, melhorou bastante. Aprendi a fazer máscaras. É uma coisa que não sabíamos fazer. Sabíamos que isso era feito a nível da indústria. Mas nós também, em casa, produzimos as máscaras de qualidade. Mudou muito na minha vida. Mais uma habilidade. Eu queria sensibilizar mais outras pessoas. Quando aparece uma dificuldade, não podemos pensar que é o fim da vida. Fanuel deixa um apelo, sobretudo, às pessoas com deficiência. E até nos trazer muitas coisas que nos trouxeram muitas dificuldades. Mas, do momento, já como estamos nos habituando, fica tudo normal. Mas, quando chegou mesmo, aquilo nos mandava até tremer. Mas, graças a essas formações que eu tive, vim também sensibilizar as comunidades. Dizendo que é uma doença que nós vamos viver com ele para sempre. A vida, começamos muito, muito, muito mais. Meu marido andava, pediu-me uma hora. E conseguiu tirar o curso de corte e costura. E, quando tirou o curso, agora a vida está melhorada. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique perto de 730 mil pessoas com deficiência.